Boa noite, estamos começando mais um programa contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esse programa que é feito em parceria entre as duas emissoras toda semana, trazendo para você um convidado especial e assuntos importantes, o de hoje não menos, mexe com a vida de todo brasileiro e a gente vai falar sobre algo que há muito, há muito se discute aqui, às vezes no meio de outras entrevistas e hoje a gente vai fazer um programa todo dedicado a isso, a gente vai falar sobre a nossa Carta Magna, sobre a nossa Constituição e ninguém melhor para estar aqui com a gente hoje do que um especialista no assunto, Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior. Seja bem-vindo ao Contestando, Dr. Clodoaldo. Boa noite a todos, obrigado pela possibilidade de estar discutindo uma matéria tão importante, não só para o mundo jurídico, mas também para toda a sociedade brasileira. É isso, comigo também, meus comentaristas aqui, colegas, amigos, Dr. Carlos, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite. Boa noite, Daniel. Sempre uma alegria o reencontro às sextas-feiras. Boa noite, Dr. Geraldo. E uma boa noite muito carinhosa ao meu amigo Clodoaldo, quem há muito tempo não o encontrava, um profissional que tem uma profunda admiração, viu, Daniel? O Geraldo. E que a ausência nos faz falta e é sempre muito sentida, viu, Clodoaldo? Tenho um profundo apreço pelo amigo. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Dr. Geraldo. Seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, Dr. Clodoaldo. Uma honra tê-lo aqui conosco para falar sobre direitos constitucionais. É isso. Graduado em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC também, mestre em Direito em Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, doutor em Ciências da Religião pela PUC também, pós-doutor em Direito Constitucional na University of Messina, ou Messina, na Itália? É Messina? Messina. Messina, na Itália. Advogado, sócio, fundador do escritório SME Advocacia, professor concursado da UFG e da PUC Goiás. Vários artigos e obras publicadas. Quero saber como é que começou essa história, doutor Clodoaldo. Como é que veio a paixão pelo Direito? Surgiu na família? Surgiu pela vocação? Então, uma vez mais um enorme satisfação de estar aqui. O Direito, minha família já é da área jurídica. Meus pais são formados em Direito. Meu pai era juiz de Direito. E minha mãe era servidora também. E ambos, um formou na Unianguera, outro formou na PUC. E sempre dentro de casa, o Direito foi o nosso papo, o nosso dia a dia. Na hora do almoço, na hora da janta, questões jurídicas. E meu pai, por ser magistrado, nos levava para o interior, a gente acompanhava ele como juiz e a gente vivenciava a magistratura a todo momento. E ao mesmo tempo, vivenciando essa condição de magistrado e a condição dele como professor, eu entendi que a docência seria algo, para a minha visão, algo melhor, porque eu poderia estar participando mais das discussões, ensinando e formando as pessoas. Nesse meio, a minha forma de ingresso foi para a advocacia, porque a advocacia, para mim, ela é essencial à justiça, respeitando muitas pessoas que desejam concurso público. Mas, sem advogado, não existe justiça. E, de uma certa forma, a advocacia, ela preenche todos os meus escaninhos. E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com colegas, como o doutor Caio, doutor Geraldo, e tendo a oportunidade de conhecer também o doutor, e também colegas profissionais da advocacia, no qual eu respeito bastante. E também colegas promotores, magistrados, da área jurídica. E nesse meio, como docente, são mais de 25 anos, formando profissionais do direito, vejo muitos ex-alunos que são delegados, são servidores públicos, promotores, juízes, exercendo esse grande papel, uma responsabilidade pela qual eu sempre gostaria de colocar para eles, que a gente está no mundo para servir. Então, eles, como profissionais do direito, servindo bem a sociedade, logicamente, isso vai dar frutos. Então, como professor, isso me satisfaz bastante. Como advogado, participando também da OAB, com o doutor Caio, na gestão do presidente Lúcio Flávio, e também na gestão do presidente Rafael Lara, tive a possibilidade de participar do Conselho Nacional de Estudos Constitucionais, isso trouxe para mim ainda mais conhecimento e um embasamento melhor para as questões constitucionais. E ser professor de direito constitucional não é fácil no país. A gente observa muito que o direito constitucional não é tão respeitado como deveria ser. Mas, sem direito constitucional, a gente não consegue discutir direito penal, processo penal, nem área condominal, muito menos o direito civil, porque tudo está interligado às regras e respeito básico à Constituição. Eu percebi aqui, no currículo que o senhor nos enviou, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, mas me parecem áreas distintas, correlatas, mas que não têm muito a ver entre si. Direito penal, relações internacionais, ciências da religião, direito constitucional, o senhor diria que foram curiosidades, ou que o senhor demorou um pouco para chegar aonde que iria no direito? Eu tive essa oportunidade como professor, e se me permite também, professor Geraldo, professor Caio, quando a gente chegar na faculdade, a gente observava que tinha uma grade, a minha preferência seria evidentemente constitucional, mas direito civil, beleza, direito penal, beleza. Porque a gente forma em direito, então parte da premissa que o conhecimento básico a gente tem. Só que durante a minha vida ela sempre foi feita com desafios, então as pessoas chegavam, tem previdenciário, Claudaldo, tem consumidor, Claudaldo, tem estatuto de criança, tem eleitoral, e eu sempre encarei isso como algo positivo. Se Deus está me dando essa oportunidade de ser professor, eu tenho que agarrar ela com unhas e dentes, mas ao mesmo tempo estudando bastante e procurando da melhor forma aprofundar o conhecimento sobre isso. E a especialização não está aí, mas eu tenho especialização em todo direito. Então eu fechei em todo direito. O meu mestrado em relações internacionais, eu quis buscar essa área internacional que eu não tinha até então conhecimento. Meu doutorado em ciência da religião, a religião é algo de profunda admiração da minha parte, principalmente as decisões que o Supremo Tribunal Federal tratava sobre religião, isso não me satisfazia, porque existe um princípio que a gente já falou no direito, que é o princípio da ponderação. Então, vida e religião. Aí eu falo, prevalece a vida sobre religião. Isso é simplista. Analisando a perspectiva religiosa, testemunho de Jeová, Adventista, a gente vai observar que a pessoa tem o direito de viver com dignidade, e a religião para ele é muito importante, a tal ponto que se iguala propriamente à vida. Então, eu desejei estudar isso e escrever uma obra tentando colaborar para o Supremo Tribunal Federal no sentido de analisar as particularidades do caso e não simplesmente adotar um princípio de ponderação básica. E esse pós-doutorado é oportunidade. E a minha temática foi a segurança jurídica da Constituição de 88. Então, essa Constituição que foi criada em 1988, com 49.700 palavras, hoje ela já tem mais de 130 emendas constitucionais. E na época que eu fiz a minha defesa do pós-doutorado, ela tinha 85 emendas constitucionais. E o pessoal ficava abismado. Falei assim, como que uma Constituição como essa tem tantas modificações? Isso não traz segurança jurídica. Essa Constituição de vocês não é rígida. A Constituição italiana só sofreu poucas mudanças, Constituição americana poucas mudanças, de fato. E essa tese de pós-doutorado foi importante principalmente para o meu conhecimento e o aprofundamento. E a colaboração, ao mesmo tempo, desse conhecimento internacional na minha formação, doutor Daniel, como profissional do direito, tentando colaborar. No entanto, quando eu tive a honra de representar a ordem na Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, de 2015 a 2023, eu fui o único goiano que ficou durante todo esse período. e eu tive a honra de estar ao lado de José Afonso da Silva, entre outros constitucionalistas de renome nacional, representando o nosso Estado, que eu acredito que a maioria das discussões é São Paulo, Rio, mas nós temos excelentes profissionais também no direito no nosso Estado. E essa oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento me auxiliou como profissional do direito, na advocacia, e ao mesmo tempo me auxiliou também como docente. Para mim, essa é uma das maiores belezas que existem na advocacia, é você ter um campo quase que infinito dentro da sociedade para poder lidar. Toda a área da sociedade, praticamente, você vai ter algo voltado e uma necessidade de ter uma orientação jurídica, que seja um advogado para se defender, não é, doutor Caio? Assim também vejo, Daniel. E o doutor Clodoaldo trouxe dois aspectos na fala inicial muito importantes. O primeiro deles é que poucos conhecem a nossa Constituição Federal. E aí já faço uma pergunta ao doutor Clodoaldo, uma indagação, se o que a gente tem visto hoje, até por parte dos julgadores, seria um conhecimento raso, ou nós teríamos, de fato, uma aplicação equivocada, se valendo o ativismo judicial. E um outro aspecto também importante da fala do doutor Clodoaldo, que também me provoca reflexão, ele citou o modelo americano, outros modelos nacionais de Constituição. Nós temos a exemplo americana, que me parece que são sete artigos e 27 emendas. Ou seja, olham a diferença de uma Constituição para a outra. E acho que com isso, a Constituição americana, ela acaba dando, doutor Geraldo, a possibilidade de que os Estados tratem com mais propriedade as suas particularidades. O Brasil, não muito diferente dos Estados Unidos, tem dimensões continentais. Não dá para se dizer que a realidade do Nordeste é a mesma que a realidade do Sul, em vários aspectos econômicos, sociais e etc. Então, não seria mais prudente, claro que a gente está falando de um modelo ideal, muito longe daquilo que estaria ao nosso alcance, pelo menos em razão das nossas funções, que nós tivéssemos também uma Constituição que transferisse mais poderes aos Estados para poder falar sobre aquilo que lhe é caro e trazer as particularidades? Excelente questionamento, agradeço. O Brasil foi criado na questão da segregação. Primeiro, cria capital e os Estados, por sua vez, e os municípios. Constituição Federal, Constituição Estadual, lei orgânica do município. Estados Unidos foi o contrário. Foi criado primeiro os Estados e foi agregando, criando a capital. Então, os Estados têm uma importância muito grande dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a capital federal, por ser representativa, cada Estado possui plena autonomia, seja na matéria cível, na matéria penal. Para nós, o nosso norte, a nossa bússola, é propriamente a Constituição Federal. E, para nós, nessa Constituição Democrática, ela é fundamental para que possamos compreender, efetivamente, os papéis constitucionais. O papel do Supremo está muito bem delimitado lá na Constituição, no artigo 102, no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que a gente observa que a regra de competência, que tem previsão no Código de Processo Penal, no Decreto-Lei nº 3.689, que deixa claro que os crimes praticados, e a competência delimitada por lá, e, excepcionalmente, por súmulas que podem dispor-se o assunto, quando existe uma avocação de uma determinada matéria, isso traz uma certa estranheza a respeito de quais são os limites que podem ser estabelecidos entre o certo e o errado. Dentro da minha perspectiva, eu sou muito cauteloso em analisar, porque, para que eu possa emitir realmente uma opinião, é necessário fazer uma leitura detida, realmente, de todos os pressupostos da relação processual propriamente dito. Lembro-me uma situação paralela para falar sobre o impeachment, envolvendo a Dilma Rousseff, conversando com o procurador, e o procurador era contrário, eu falei, se eu leio todo o procedimento, se eu leio as 35 mil folhas para ter embasamento, então as pessoas não estão fazendo leitura de nada, e as pessoas estão questionando sem fazer um devido aprofundamento. Dentro do conhecimento raso que eu tenho, doutor Geraldo, penso eu que existe um excesso de competência que foi delimitado, e que, de certa forma, em tese seria ilegal, pelo Código de Processo Penal e regras processuais propriamente. Isso pode gerar nulidade? Pode. Mas a questão é, todos os atos que foram praticados pelo ministro Alexandre Moraes foram confirmados pela própria Corte do Supremo Tribunal Federal. Nos outros dez. Então, a mesma coisa, vamos fazer um processo de impeachment. Então, tem que ficar claro que houve um crime de responsabilidade do ministro Supremo. Mas se tudo foi confirmado pelo Supremo, automaticamente aquilo que, em tese, para alguns seria ilegal, foi confirmado pela Corte Maior do país. Então, fica difícil comentar esse assunto. A questão que a gente observa é que existe uma linha tênue entre esses poderes, no qual cada um quer cumprir o seu papel da melhor forma possível, mas acaba invadindo a competência como súmulas vinculantes, que seria uma forma do Supremo Tribunal Federal legislar sobre matérias que, até então, não seriam legisladas pelo próprio legislativo. Então, eu vejo o senhor Alexandre Moraes, eu conheço muito pouco como pessoa, como profissional, admiro as suas manifestações. É um homem realmente muito sábio, como também Gilmar Mendes, entre outros. Mas, no tocante especificamente a essa temática em si, eu acredito que houve um excesso da parte dele. Porém, isso foi confirmado pelo Supremo. Então, se foi confirmado pelo Supremo, nós temos que aceitar, mas eu não concordo propriamente dito. O senhor falou sobre a inércia, muitas vezes, do legislativo em atuar e que isso acabou, de certa forma, abrindo uma brecha para que o Supremo pudesse legislar o que não é a sua função. Não existe vácuo de poder. E aí eu vou trazer uma fala, não é bem uma fala, mas uma ideia defendida pelo Arthur Lira e por outros membros do poder legislativo, seja no âmbito estadual, no âmbito nacional, que dizem que essa justificativa, ela não se torna plausível perante a ideia de que não legislar, também é legislar. Que quando você tem uma matéria que os deputados entendam que não é o momento da discussão, ou que ela não deve ser alterada, ou que ela não se deve tocar naquela matéria, que isso também seria prerrogativo da Câmara dos Deputados ou de qualquer casa legislativa, seja em qualquer esfera. Eu queria saber o que o senhor pensa disso. Concordo e discordo. Alguns juristas, recentemente, elaboraram uma reforma do Código Civil e o professor Flávio Tartuzzi, eminente colega, foi um dos responsáveis, juntamente com outros, para fazer essa reforma. E, de certa forma, isso foi bastante criticado, porque uma reforma tão profunda, de um Código Civil tão novo, isso poderia e vai trazer uma certa insegurança jurídica. Agora que nós estamos trabalhando ali o Código Civil de 2002 de uma forma mais segura, com entendimento mais consolidado do Poder Judiciário, uma mudança como essa, de certa, vai trazer insegurança. E, a partir do momento que eu tenho essa perspectiva, se o presidente da Câmara entender e o presidente do Senado e não discutir essa pauta, por enquanto, eu acho que entendo que é positivo, porque, se for assim, cada cinco anos, a cada sete anos, vamos fazer alteração das leis. Então, todos os julgados, tudo que já foi entendido até o presente momento, vai ser modificado. Isso é muito ruim para a democracia. Ao mesmo tempo, Daniel, a gente observa que existem movimentos para a criação de uma nova Constituição. Eu vejo muitas pessoas falando assim, é necessário uma nova Constituição. A Constituição que nós temos é uma Constituição excelente. E todos os países que criaram novas Constituições, eles tiveram retrocessos constitucionais, como direitos trabalhistas, FGTS, décimo terceiro salário, um terço de férias, tudo foi suprimido. E alguns candidatos anteriores tinham nos seus projetos esse fim. Então, quando o Legislativo age positivamente, com eficiência, que esse é um princípio básico da administração pública, positivo. Mas quando também é inerte, com eficiência, é positivo. Então, o princípio que deve prevalecer, do meu ponto de vista, é a eficiência do servidor público. Mas o ponto que fica, e o questionamento que eu faço a todos é, realmente, os nossos políticos são eficientes? Sabemos escolher bem os nossos representantes? Aí que fica o questionamento, que a população vai ter que aprimorar o sistema, para que nós possamos ter, realmente, representantes, seja aí no Legislativo, Executivo, e profissionais do direito muito mais embasados na perspectiva de conhecimento, para a gente ter um país. Lembra que, quando eu era menor, como diz Raul, seja 10 mil anos atrás, falava-se que o Brasil seria o país do futuro. Eu estou completando 50 anos, e a gente não vê esse futuro. Então, para que a gente possa ter uma democracia construtiva, uma democracia forte, é necessário programas como esse, para a gente discutir de forma aprofundada, e a sociedade ser mais participativa. O senhor falou sobre a Constituição de 88, e até adiantou o tema que eu ia tratar agora, que é a nossa conhecida e chamada, ou apelidada, de Constituição Cidadã, porque prevê uma série de direitos ao cidadão, e é uma Constituição que, ao mesmo tempo que hoje, talvez ela seja alvo de críticas, e você falou sobre como que a comunidade internacional viu uma Constituição tão extensa, mas eu me lembro que, por várias vezes, durante o curso de direito, professores relataram que a Constituição, em 88, no ano da Constituinte, também foi uma Constituição muito elogiada, que foi vista como uma Constituição muito moderna. Então, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão. O senhor já me parece que se posicionou ao contrário, mas sobre a defesa que hoje existe por uma ala política, de que nós estamos no momento de ter uma nova Constituição, e muitas vezes se vende que essa nova Constituição, ela vai servir justamente para acabar com os desvios que essa Constituição anterior causou. E aí se justifica, às vezes, essas questões de mandos e desmandos do Supremo, se justifica de nós termos em seis presidentes eleitos, dois vices que assumiram, nós termos 30%, 33% que foram impeachmados, porque nós tivemos dois impeachmas dos seis presidentes eleitos, indicam que seria o momento de ajustar essa Constituição. É o momento de uma nova Constituição? Eu só faria um acréscimo aí, ainda com a agravante de que, com exceção do último presidente, nos últimos, acredito que cinco mandatos, todos os outros restaram presos, que é um problema grave que merece uma análise acurada. Obrigado pela pergunta. A Constituição de 88, logicamente, ela vem em razão de todo um contexto histórico que o Brasil sofreu muito durante o regime militar. Então, foi uma Constituição que carregou, a gente disse, uma esperança muito grande para a sociedade brasileira. No entanto, ela foi denominada Constituição Cidadã, à luz de um princípio básico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não tem preço. E ela alcança todos de forma indistinta. Porém, todavia, essas mudanças exageradas da Constituição começam a surgir vários questionamentos. Fernando Nassal, que é um grande especialista e doutrinador de direito constitucional, fala que a Constituição é uma mera folha de papel. Então, para alguns, é uma mera folha de papel. Schmidich fala que a Constituição é aquilo que nós fazemos dela. O ponto que tem que ser questionado é o que nós estamos fazendo com a nossa Constituição Federal. E a Constituição Federal, que é um texto sagrado, da mesma forma que a Bíblia é um texto sagrado para o religioso, nós devemos observá-la na sua integralidade, na sua essência pura. O grande problema é que as pessoas estão detupando o sentido constitucional, querendo fazer interpretações que não cabem dentes positivos legais. Se o deputado federal, suponhamos, tem liberdade de manifestação por sua palavra e voto no exercício da condição, e ele exerce, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve crime, vejo com lamento. A minha crítica é sempre com lamento àquele profissional, porque a Constituição deixa clara a imunidade do indivíduo. Da mesma forma, o presidente tem direito de conceder anistia, indulto, aí começa a situação de análise a respeito, olha, para que isso aqui cabe, para que aquilo não cabe. Não, a Constituição não dispõe sobre esse sentido. E essas interpretações que são feitas a toque de eu acho, eu entendo, isso é péssimo. Ao mesmo tempo, essa nova discussão de Constituição, eu até escrevi já um artigo sobre isso, não é de hoje, isso já é antigo. Quando a própria Constituição de 80% foi criada, as pessoas começaram a falar, da mesma forma, você tem um filho, de repente, quando é que é o segundo filho? Então, a Constituição nem tinha cinco anos, e as pessoas já começaram a falar, vamos criar uma nova Constituição. Países que realmente apresentaram novas Constituições, todos trouxeram benefícios a quem tem poder. Ou seja, os grandes empresários, as pessoas que detêm toda e qualquer condição sobre a população. E essa Constituição nova não seria denominada Constituição cidadã. Ela seria denominada uma Constituição anti-cidadão, anti-trabalhador. Eu sou veementemente contra essa nova Constituição. Entendo que a Constituição, ela atende plenamente todos os direitos que a população brasileira precisa. O ponto que tem que ser analisado é respeita a Constituição. Ou seja, o executivo respeitar, o legislativo respeitar, o judiciário respeitar. Se todo mundo cumprir o seu papel institucional, tudo vai dar certo. Agora, isso nada impede, porque política, infelizmente, existe essa discussão de que é necessário uma nova Constituição para acabar com a vitalicidade de magistrados, para acabar com os poderes do Supremo. Então, esses discursos, que são discursos que são o canto da sereia, podem levar realmente a um retrocesso constitucional muito grave para a sociedade brasileira. Porque, quando eu penso na questão da evolução do direito constitucional, principalmente após a Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de 1929, as pessoas começaram a falar mas eu tenho uma Constituição que me dá liberdade, mas o que adianta ter liberdade sendo que eu não tenho o que comer? Aí foi criado o bem-estar social que se chama welfare state, que são os direitos sociais que nós temos. Então, eles são frutos de conquistas, de lutas, da mesma forma que a dignidade é uma luta. Atualmente, a gente observa no meio uma falta de humanidade entre os indivíduos. E essa Constituição, ela não teria nenhuma razoabilidade como no fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Constituição, uma nova Constituição à luz da dignidade. Então, hoje, qual seria o motivo de uma criação de uma nova Constituição? É para combater o excesso de poder ou, nesse caso, para prejudicar? Eu nunca vi uma reforma devida a vênia ser positiva. As reformas constitucionais, elas são negativas. eu vou aproveitar o gancho. Não vamos falar, então, de reforma de Constituição. Vamos falar de emenda constitucional. Hoje, isso, palavras do ministro Alexandre de Moraes, um advogado goiano, inclusive, outros também, tentaram fazer sustentação oral em decisão monocrática, alegando aquele artigo que foi incluído no Estatuto da Advocacia, recentemente, acho que é de 2022. E aí, ele alega, eu tenho direito, tal, nas decisões monocráticas, a fazer sustentação oral no agravo interno. Alexandre de Moraes disse que não, porque o regimento da casa disse que não permite. Ele fala, mas o senhor está desrespeitando uma lei. A lei é superior ao regimento. Aí, o argumento do ministro, o regimento está previsto na Constituição, porque quando a Constituição fala, o Supremo será criado, tal, ele fala do regimento do Supremo, então, o Alexandre de Moraes interpretou a Constituição, dizendo que o regimento dele, é como se fosse norma constitucional. Então, a primeira pergunta é, o senhor concorda com isso? Segundo, se o impeachment não vai ser suficiente, ou se for suficiente, essa questão vai ser levada ao Supremo, e aí há uma discussão jurídica a respeito. Então, por que não uma emenda constitucional? Eu excluo esse artigo, eu não me recordo agora se é um inciso, mas da Constituição, que fala especificamente do regimento do Supremo Tribunal Federal e tudo que foi feito está anulado. O que o senhor acha? Então, são dois questionamentos interessantes e, ao mesmo tempo, essa perspectiva para um acadêmico de curso de direito. No segundo período, ele vai fazer uma pirâmide de Hans Kelsen, ele vai colocar lá a Constituição, abaixo, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e tal. A questão regimental, ela não pode, nunca vai ser superior propriamente a uma lei que é o Estatuto da UAB, que é a Lei 8.906 de 94. E o advogado, pelo artigo 133 da Constituição, também, ele é função essencial à justiça. Então, se o Estatuto da UAB assegura o direito do advogado para fazer sustentação oral e o ministro, por sua vez, entende não para a questão regimental, infelizmente, por ser o dirigente do ato procedente, processual, ele praticou um ato que é contrário propriamente à lei. E, por ser contrário à lei, ele está equivocado no seu entendimento. Ao mesmo tempo, o direito à ampla defesa e contraditório, que é uma garantia constitucional, foi mitigado, foi prejudicado ao cliente do advogado e, de certa forma, isso poderia ser anulado. O ponto é, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo que assim decidiu, existe um órgão superior para fazer a revisão dessa matéria? Não tem. Então, isso cria um precedente ruim. Isso é um precedente negativo, porque isso é um retrocesso, é um direito da advocacia. No entanto, a própria OAB, o Conselho Federal, o Estado de Goiás, por sua vez, também foi, tentou combater efetivamente esse exercício irregular do ministro, Alexandre de Moraes, mas é uma situação infeliz, uma página infeliz do Supremo Tribunal Federal. Nós temos muitos ministros excelentes, mas isso foi uma infelicidade, eu acredito, do próprio ministro. Alguns vão entender abuso de autoridade, eu entendo que é uma situação que ele, como magistrado, ele poderia ser assertivo, ele não foi. O segundo questionamento é a respeito... A gente exclui da Constituição, então, esse argumento dele de que o regimento tem status ou força de norma constitucional? Por ser o oráculo da Constituição, conforme Boulos, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação. Interpretação é um estudo científico aprofundado sobre um dispositivo com toda a responsabilidade possível. infelizmente, muitas interpretações não são feitas como deveriam ser feitas. Nesse sentido, o artigo 60, paráfro 4º da Constituição, determina como cláusula pétrea. E por ser uma cláusula pétrea, automaticamente, mesmo criando uma emenda constitucional suprimindo, se porventura passasse essa emenda constitucional, ela poderia ser objeto de ação direta. E sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade, constitucionalidade, essa emenda constitucional poderia ser questionada posteriormente. Porque a gente sabe muito bem que uma emenda constitucional passa pela Câmara e pelo Senado e automaticamente ela é analisada por comissões. Mas as comissões de Constituição e Justiça, de comissão de pertinência temática, são compostas de representantes políticos. E política... Não tem um caráter muito jurídico. Se fosse jurídico, logicamente, um profissional, um parecer jurídico, entendo que não é viável porque é um direito adquirido. Mas é uma discussão, doutor Geraldo. Sem dúvida, vão ter doutrinadores, profissionais do direito que vão falar assim, não, cabe supressão sim porque não é direito adquirido, não é cláusula pétrea. Tá, mas aí você me permite uma brincadeira. Lógico. Então, nós voltamos para uma nova constituinte, vamos fazer uma nova constituição, porque se nem emenda constitucional vai resolver o problema, então nós precisamos de uma nova constituição. Concordo com você que direitos sociais... Eu defendo, assim, por exemplo, uma nova constituinte não deve abolir jamais artigo 5º, artigo 7º, aqueles direitos e garantias fundamentais, direitos trabalhistas, mas esses apontamentos, essas falhas que são encontradas, por exemplo, muita questão tributária dentro da constituição que poderia deixar para uma lei complementar. Então, a gente poderia fazer uma nova constituição. Lógico, longe de mim, não sou professor de direito constitucional, não chego nem perto da sua sabedoria e também falo aqui como um leigo, mas é só porque aí eu aproveitei para puxar o gancho. Mas não é a constituição o problema, é o indivíduo, é o indivíduo, a pessoa que está no poder. Então, se a pessoa que está no poder, ela tem a coerência, o equilíbrio e entender a responsabilidade, o privilégio de ser magistrado, o privilégio de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a carga de responsabilidade... 11 pessoas no Brasil inteiro, né? O advogado solicitando sustentação oral. O que eu viria se fosse ministro? Falei assim, é um privilégio, doutor, fique à vontade para poder se manifestar no exercício da sua advocacia, no exercício da sua profissão, na defesa do seu cliente. A questão mesmo é a pessoa e a pessoa é escolhida pelo político. Então, por isso que é necessário escolher políticos que realmente sejam pessoas que representem bem a questão de capacidade moral acima de tudo. E para que o nosso telespectador entenda, né? Existe a previsão de que não há hierarquia entre os atores do sistema de justiça. Ou seja, o magistrado não tem privilégio sobre o advogado e o advogado não também de igual modo sobre o magistrado nem o promotor ou procurador de justiça. E a gente vai vendo essas dificuldades no exercício da profissão, especialmente enquanto advogado. E se não bastasse a infelicidade do ministro, ainda houve um assíntio à advocacia quando ele fala agora vem a OAB com nota de repúdio em relação à minha recusa. poxa, não bastasse a infelicidade, fala que o mero ato praticado pela advocacia através da autarquia que lhe representa será uma nota de repúdio. Ou seja, sem nenhum peso, sem nenhum valor. E eu me sentiria de igual modo extremamente ofendido tendo um conselho de classe com sua representatividade e relevância tendo que soltar uma nota repudiando a minha prática. então quer dizer nós estamos com uma inversão de valores e de responsabilidade muito grande. E dentro dessas situações que atualmente têm sido debatidas também entre a população e de forma muito clara uma das questões que mais têm sido abordadas é a questão de alguns dos processos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal doutor Geraldo já citou e da fake news mas nós temos também outros que foram abertos eles são abertos por um juiz que vai julgar e que é o interessado maior sobre aquele assunto muitas vezes até a vítima. Nós tivemos uma viralizou uma brincadeira com relação a essa situação em que o exemplo dado era aquele do programa do Chaves onde ele comprava os churros dele mesmo e depois comprava os churros dele mesmo isso me parece como alguém que estudou direito isso me parece ferir talvez o grau mais importante que o dinheiro existe que é justamente da impessoalidade duplo grau de justiça entre outros conceitos aqui que a gente que a gente não vai aprofundar eu queria saber como o senhor vê essas críticas que são feitas e como que a gente poderia ajustar para que dentro da não necessidade de uma nova constituição a gente pudesse ter uma legislação ou atitudes que fossem mais corretas se pensando nos fundamentos do direito mesmo e da justiça como um todo o meu estudo sempre foi na perspectiva comparativa de suprema corte americana a suprema corte italiana a suprema corte espanhola portuguesa e de certa forma a gente observa um abismo existente entre a suprema corte desses países com as atitudes que são praticadas pela nossa suprema corte do nosso país eu falo brincando mas a questão da TV justiça parece que foi algo assim que deveria ser positivo mas não foi tão positivo assim a gente vê ministro não se respeitando praticando atos assim que são péssimos para o próprio Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo brigando ao mesmo tempo estão juntos e essa divisão essa briga toda isso aí é péssimo isso não é construção democrática isso é tudo menos isso ao mesmo tempo um juiz que tem capacidade de ele é fato ele é vítima ao mesmo tempo ele tem competência para julgar isso basicamente é qualquer aluno de direito sabe que isso não existe juridicamente falando e nós estamos na questão que eu falei do Brasil Law nós estamos fazendo algo assim que nem tem previsão que nem existe isso eu vejo uma vez mais com tristeza lamentando uma vez mais o que vem sendo feito às vezes em alguns julgados em algumas decisões principalmente algumas decisões do Supremo Tribunal Federal você observa que o próprio STJ a gente não ouve quase nada negativo sobre o STJ e o Supremo Tribunal Federal sempre no cenário nacional até internacional com pontos negativos e a história do Supremo Tribunal Federal é muito bonita no nosso país nós tivemos ministros aqui que são exemplos assim de conhecimento e ao mesmo tempo de respeito então o que falta uma vez mais é a pessoa entender realmente qual que é o papel dela no mundo que é servir e servir como ministro como excelência entendendo que ele está ali transitoriamente as pessoas estão hoje trabalhando pensando como se um eu exclusivo sabe doutor então o Supremo Tribunal Federal ele precisa infelizmente recomeçar de novo como também o Legislativo precisa recomeçar e o Executivo precisa recomeçar mas para que tudo isso possa ser possível a população tem que participar mais politicamente a população precisa como programas como esse entender e não criar divisões como esquerda e direita a gente observa que a melhor forma de conquistar conforme Napoleão é dividindo a gente tem que se unir população brasileira e entender que todos os atores fazem parte da população brasileira em que a gente tem um país muito bom e que uma criação de uma nova Constituição não é necessário e sim simplesmente pegar essa Constituição Federal e respeitar essa Constituição como ela precisa ser respeitada porque ela foi criada as duras penas muitas pessoas morreram muitas pessoas sofreram para a gente ter essa Constituição Federal de 88 e uma nova Constituição não vai trazer de volta e resgatar aquilo que a gente está perdendo o que nós estamos perdendo é a questão moral o que o homem precisa ter é moral para exercer o cargo independentemente de qual for doutor Clodoaldo a gente está caminhando para o final mas eu não posso deixar de abordar esse assunto nas últimas semanas foi um dos mais comentados que é a suspensão do Twitter no Brasil muitas vezes esses comentários vêm unidos de uma crítica que é preocupante que o Brasil se junta a ditaduras e há países de regime fechado como China como a Rússia nessa atitude de banir do Brasil uma rede social muitos falam sobre o perigo que isso é para a liberdade de expressão eu queria saber como o senhor viu essa suspensão eu sei que existe um outro ponto muita gente defende que o Twitter tem que respeitar e eu também concordo com a legislação brasileira mas eu queria saber como é que você viu essa situação da suspensão do Twitter quando eu pego a questão nacional eu sempre analiso no âmbito internacional doutor Daniel e analisando internacional o próprio Twitter do seu presidente ele vem respeitando as decisões daquele poder judiciário daquele país porque no Brasil seria diferente então eu tenho que analisar realmente o que é decisão e o que é discussão o que é política o que é a forma de ganhar dinheiro as formas sutis que às vezes para nós não está tão claro mas por trás dessas informações existem outras ocultas que podem prejudicar por ser constitucionalista entendo que não tem preço a liberdade de expressão a liberdade ela é conquistada e deve ser respeitada a sua integralidade falar que liberdade não compactua liberdade de expressão não é liberdade de ofender é uma fase enlatada liberdade ela é aberta e todo aquele que extrapola a liberdade deve ser responsabilizado porque o meu direito começa quando o seu termina então se a pessoa ofende difamação caluna injúria civilmente também deve ser responsabilizado criminalmente e civilmente simples a pessoa tem o direito de se manifestar mas ao se manifestar é vedado o anonimato e deve ser segurado o direito de resposta proporcional agravo praticado contra aquela pessoa quando eu tenho um canal de comunicação como nós temos hoje em dia nós temos canais que aparentemente são liberdade de expressão mas ao mesmo tempo por trás desses canais existem situações contratuais que as pessoas nem tem noção do que estão assinando simplesmente li aceito e tal as informações são colhidas as informações são compartilhadas as informações são vendidas etc e tal então quando eu estou numa plataforma eu acredito que estou seguro mas não estou seguro e ao mesmo tempo é necessário analisar as leis brasileiras para que nós temos uma segurança o ato de fechar o Twitter do meu ponto de vista é um ato que poderia ter sido evitado sem dúvida mas isso depende muito de um diálogo entre os poderes eu sou muito favorável a mediação conciliação e arbitragem e o próprio código de processo civil determina que cabe ao magistrado tentar a mediação porque se o ministro nesse caso marcasse e tentasse uma mediação humildemente como magistrado como profissional do direito que sabe que essa atitude vai atingir milhões e milhões de pessoas que isso pode gerar desemprego etc e tal ele precisa ter essa sensibilidade a atitude dele na perspectiva tecnicamente é correta mas ao mesmo tempo é lamentável uma vez mais que ele poderia tomar uma atitude maior de sair dessa discussão maior no sentido de manter um canal de comunicação para a sociedade ao mesmo tempo se fazer respeitar como magistrado até porque o doutor Geraldo é da área penal e para o outro lado a justificativa me parece também sensata eu preciso ter um representante legal no Brasil mas eu vou indicar um representante para ele ser preso o outro lado também tem a sua certa razão nesse sentido e outra coisa o CEO da empresa nem é aquele para quem está sendo endereçado todas as obrigações do ponto de vista legal assim eu também não muito diferente do doutor Clodoaldo até com a leitura e um conhecimento mais raso sobre o assunto mas o pouco que a gente vê já é suficiente para poder entender que o processo a aplicação do processo está divorciada do que nós temos de regramento então há uma série de absurdos e a vítima passou a ser o próprio ministro para mim a resposta do doutor Clodoaldo foi perfeita ele começou dizendo assim você é lipo para fazer o que quiser se quiser andar na rua se quiser ofender alguém se quiser bater em alguém se quiser dar um tapa em alguém cadeirada você responde no limite do que cadeirada em debate você responde vai responder vai responder processo criminal cível pela cadeirada você responde no limite que você fez nós vamos dar quantos anos de cadeia para o Datena 20 anos de cadeia claro que não é no limite da ofensa que ele fez ao Marçal então aqui é simples Alexandre Moraes está chateado com razão pelas ofensas feitas pelo dono do Twitter lá todo dia que é o Darth Vader que é não sei o que que é o cara que acaba com a justiça do Brasil e faz meme entra com ações e vai recebendo dano moral e se aquilo configurar crime entra com ação criminal não ele se ofende a certo ponto de entender que aquilo ofende uma democracia sendo que tipo a pessoa tem que ter o direito de falar não acabamos de falar é a fala do Dr. Clóber você tem que ter o direito de opinar e a partir do momento que eu extrapolar xinguei é crime de injúria é responde por dano moral entendeu e aí dentro daquilo que eu disse né por que que eu estou dizendo isso porque aí de repente surgem mensagens trocadas entre o ministro e um ex-funcionário e vai parar na mão da imprensa ninguém negou todo mundo até agora disse que aquelas mensagens são verdadeiras então até prova encontrar aquilo é verdade vem o Twitter publica aquelas mensagens também e fala olha isso aí isso aí está errado então quer dizer são opiniões que são colocadas aí toma-se para si como se aquilo estão desvirtuados estão querendo acabar com a democracia no país longe disso longe disso 60 pessoas que quebraram o patrimônio público lá de hoje de janeiro 100 pessoas mil duas mil foram presas vamos arredondar duas mil pessoas vão tomar o poder no Brasil duas mil pessoas que ofendem o Alexandre de Moraes no Twitter vão derrubar a democracia no Brasil então é para mim é o argumento que não fecha que não casa e aí chegamos a esse ponto que hoje nem a imprensa que estava do lado do STF que sempre defendeu o STF não defende mais hoje eu não vejo um jornalista de nenhuma área pode ser o mais esquerdista possível o mais da direita possível e para o YouTube para a televisão dizer que concorda com isso e isso fere a nossa liberdade de imprensa concordo e interessante que a questão do Supremo o próprio nome diz Supremo então assim é um poder e parece-me que para alguns é um poder acima dos outros poderes sendo que na verdade Gilmar Mendes tem uma obra que fala assim divisão orgânica é um órgão legislativo, executivo e judiciário porque o poder emana do povo e para o povo pena que o povo ainda não descobriu isso mas aos poucos a população vai acordando a população vai participando e com essa participação cada dia maior nós teremos de fato e de direito mesmo um país melhor mas são conquistas e essas conquistas já são graduais é como se fosse conta gota ao final nós teremos realmente os nossos filhos para os nossos netos um país que não é um país só de promessa mas um país efetivamente de futuro para toda a sociedade brasileira é isso assim esperamos todos eu quero agradecer muito a presença do doutor Clodoaldo que é um assunto extremamente interessante complexo e longo então a gente tem muita coisa para abordar ainda sobre direito constitucional espero que o senhor possa vir mais vezes aqui ou contestando para a gente falar sobre um assunto que é fundamental para todos nós eu agradeço o convite agradeço a Deus primeira oportunidade agradeço esse convite é uma satisfação conhecê-lo doutor doutor Caio também enorme satisfação um abraço para a mãe doutor Caio obrigado nossa Suzete nossa Suzete um abraço para a senhora meu amigo doutor Geraldo também enorme satisfação um abraço para seu esposo para suas filhas e a todos vocês que estão acompanhando muito obrigado é isso boa noite doutor Geraldo boa noite Daniel boa noite Caio doutor Codaldo obrigado por ter aceitado nosso convite boa noite doutor Caio Cesar Montes boa noite doutor Geraldo boa noite Daniel meu amigo boa noite a todos que nos acompanharam e uma boa noite muito carinhosa ao doutor Codaldo ter saudado minha mãe me fez mais feliz tenho certeza doutor Codaldo eu tinha consignado logo no início do programa minha admiração e aqui todos que nos acompanharam entendem que não à toa um carinhoso abraço e mais uma vez obrigado é isso a gente aguarda você também na próxima sexta-feira às sete e meia da noite você pode acompanhar os programas contestando-os sempre pelo Youtube da TV Brasil Central lá a gente tem o registro de todas as entrevistas que a gente faz aqui mas ao vivo às sete e meia da noite na Brasil Central na TV Assembleia na segunda-feira às oito horas da noite você também pode acompanhar então eu aguardo você para a próxima sexta-feira e acompanhe os nossos programas também que estão já gravados que você vai ter sempre uma boa entrevista um bom bate-papo eu agradeço a você pela presença aqui no Contestando também fiquem todos com Deus e até a semana que vem